Sabe o que tá em jogo? Tá em jogo a chance de ver alguns dos maiores craques do mundo jogando no Brasil. Tá em jogo poder encarar grandes rivais com a torcida inteira do nosso lado. Tá em jogo a oportunidade de conquistar uma das taças mais importantes do mundo pela nona vez. Tá em jogo a emoção de todo mundo, de todas as torcidas, de um Brasil inteiro. Copa América 2019 na Globo. Tem muita emoção em jogo nessa Copa. Futebol na Globo. Aqui é emoção.